Quero esquecer o quanto já provei e já perdi O quanto me enganei e me venci Enquanto procurava por você Quero renascer e ver o mundo livre que eu não via E ver que o mundo vive e eu não vivia E nesse mundo eu descobri você Quero conhecer meu ser capaz de amor, capaz de amar Quero todo ser um ser em paz, em paz me dá Quero amanhecer no fundo De um abraço o meu espaço Que eu desfaço agora Que existo em você Quero amanhecer no fundo De um abraço o meu espaço Que eu desfaço agora Que existo em você Que eu desfaço agora Que eu desfaço agora